Olá, Cenas do Brasil está no ar, estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 613-799-5198, 3799-5859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br e também pelo twitter.com.br. Participe! Reforma política, educação, infraestrutura, grandes eventos esportivos. Esses são alguns dos temas tratados atualmente no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que completou 10 anos. Representantes de trabalhadores, empresários, ONGs e outras entidades participam desse importante canal de interlocução entre governo e sociedade. Cabe ao Conselho assessorar o Presidente da República na formulação e apreciação de políticas públicas e reformas estruturais. Colaborar para definir de forma compartilhada os rumos do país. Como funciona esse fórum e que resultados concretos já produziu? Qual o balanço das contribuições ao longo desses anos? E quais os principais desafios? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, Marcelo Nery, ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, secretário-executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e presidente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E João Bosco Borba, conselheiro, presidente da Associação Nacional de Coletivos de Empresários e Empreendedores Afro-Brasileiros. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Bom, ministro, vamos começar falando sobre a importância desse fórum, a importância da participação da sociedade civil para a construção das políticas, para o fortalecimento da democracia. Que papel cumpre esse conselho? Acho que, fundamentalmente, é uma instituição de diálogo, né? É um conselho da sociedade. Ele contempla esse conjunto de pessoas, né? As pessoas estão representadas, elas se referem a instituições, mas são pessoas, fundamentalmente, de vários campos, empresários, trabalhadores, pessoas da sociedade civil. É um fórum onde as pessoas vão em termos voluntários, é um trabalho de cidadania de cada um. E é onde se discute as questões estratégicas e essenciais da sociedade, como essas que você citou. Tem caráter consultivo? Caráter consultivo. O conselho tem desempenhado um papel importante em momentos de turbulência, como foi, por exemplo, na crise de 2009. O conselho teve um papel muito importante nesse papel, nesse momento. Acredito que agora é o momento importante, até pela essa coincidência dos 10 anos. Mas é uma possibilidade do presidente, da presidenta, ouvir a sociedade de uma maneira organizada. E acho que tem uma importância fundamental. Quer dizer, o conselho está exportando um pouco a sua tecnologia aqui brasileira, aqui gerada para outros países. Eu estive recentemente na Grécia. A gente agora, no dia seguinte ao aniversário do conselho, que vai ser na quarta-feira, a gente vai organizar um debate com rede de mais de 20 países, América Latina e outros países do mundo. Então, eu diria que é uma política, não é uma invenção brasileira, mas ela foi muito aperfeiçoada aqui no Brasil e levada para outros países. Então, é uma questão de diálogo, fundamentalmente. Então, conselheiro João Bosco. O conselho tem uma característica muito importante, que ela veio num momento, quando ele foi criado em 2003, onde o Brasil apresentava três nortes muito bem claros. O primeiro, que a sociedade brasileira, que na época o presidente Lula é eleito, tinha uma grande esperança. O governo Lula tinha uma certa desconfiança do campo empresarial tradicional e também um certo temor, um certo medo da classe média, mais ou menos nesse sentido. E a partir do debate, onde se juntavam trabalhadores, movimento social, se juntavam sindicalistas, banqueiros, pessoal do agronegócio, começaram a entender que o conselho tinha uma característica maior do que a opinião principal de cada um. E sim, pensar o Brasil e reformular toda uma nova ação para isso. Nesse sentido, nós, no primeiro ano, fizemos uma carta de consertação, onde nós fizemos um diagnóstico do que o Brasil, como era o Brasil nos últimos tempos e o que necessaria para o Brasil virar, de fato, um país com características que, na época, era muito forte o combate à fome no Brasil. Então, ele tinha essa característica de diálogo, desenvolvimento e pensar a nação como um todo. Ministro, e quais as principais contribuições do Conselho ao longo desses 10 anos para os avanços econômicos e sociais no país? Se a gente olhar as principais questões que hoje estão colocadas, até a partir das manifestações de rua, etc., na verdade, são todas questões discutidas dentro do Conselho. Tem um observatório de equidade, onde a questão de educação, em particular, que, na verdade, é um consenso entre trabalhadores, empresários e sociedade civil, muito forte, a própria reforma política, temos uma discussão importante, acesso a serviços públicos, todos os temas foram já bastante debatidos no Conselho. Então, acho que é dar o norte à nossa agenda de desenvolvimento, pensar o país na frente. Obviamente, é muito difícil você avaliar a contribuição do Conselho, porque é uma contribuição do tamanho do Brasil. Ele contempla, são 90 conselheiros, dos mais diferentes. Mas, se a gente olhar desde a criação do Conselho até agora, todas as grandes bandeiras do Conselho, por exemplo, a bandeira de redução de desigualdade, que eu acho que é uma bandeira importante, se a gente olhar nesses 10 anos, houve um processo bastante interessante, vamos dizer, a renda dos 10% mais próprios crescendo a 7,5% ao ano por pessoa, duas vezes acima, vamos dizer, dos 10% mais ricos. Então, tem um processo. Agora, você diria que um ponto fundamental foi na crise econômica de 2009, para a superação da crise? Momentos de crise, onde você precisa de diálogo, e instrumentos rápidos e de profundidade, e botar, como o Bosco falou, inicialmente, assim, quando o Conselho foi criado, eu nem estava nessa época no Conselho, existia essa desconfiança. Os empresários faziam a sua discussão num canto, os trabalhadores, às vezes o próximo movimento social, que aí já estavam mais próximos, e aí se aprendeu a reduzir essa desconfiança, que eu acho que foi uma marca importante da turbulência, que, na verdade, o Conselho surgiu após uma grande turbulência, que foi uma certa desconfiança dos mercados, etc. Em relação ao governo Lula. O início do governo Lula. Então, acho que é um processo, é quase, vamos dizer, tem um lado que é um pouco conversar, tratar das questões, tem o Bosco, ele é psicólogo, é psicanalista. Tem um pouco um lado de, vamos dizer, terapia de grupo na sociedade, é coletivo. E realmente conseguir chegar a consensos com essa heterogeneidade toda não é fácil, não. Mas você dava um exemplo, Bosco, antes da gente começar aqui o programa, sobre um ponto de consenso em relação, por exemplo, ao trabalho na cana-de-açúcar. É, aconteceu. A verdade é que o Conselho, o grande fórum do Conselho tem o prêmio, né, que ele é feito de dois em dois meses, capitulista da presidenta Dilma. Mas a característica dos grupos de trabalho. E tem muitos grupos de trabalho da questão das relações. E elas ficam um pouco mais tranquilas, né. Então, de certa forma, o capitalista selvagem não é tão capitalista selvagem, o radical de esquerda não é tão radical de esquerda. Porque nós temos como característica esse pensar, né. Voltando à crise de 2009, teve um papel fundamental o Conselho na questão da liberação de crédito. O Brasil tinha, os bancos tinham crédito e não aparecia o crédito para a sociedade em geral. Fizemos uma reunião em São Paulo, na presidência da República de São Paulo, que estava o presidente na época do Banco Central, do BNDES. Estava a presidenta na época da Caixa Econômica, o presidente do Banco do Brasil. E nós falamos que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica devia ser o primeiro exemplo de crédito para a população. E hoje nós sabemos que 40 milhões de pessoas ingressavam para a classe média querendo comprar, as empresas querendo vender e não tinham crédito. Depois disso que aconteceu, os bancos particulares passaram a ter uma política de crédito mais bem desenvolvida. E a questão do trabalho decente também saiu daí, o documento de indicação. Aí surgiu a reunião assinado, o trabalho decente, e com uma coisa muito interessante. Eram dois grupos que não, praticamente, não conversavam, né. Dos usineiros e dos trabalhadores da Câmara. Muito radicalizados, cada um no seu campo. E foi assinado na Secretaria Geral da Presidência da República um tratado de trabalho positivo, trabalho decente. Isso é uma das vitórias que nós temos de entendimento. Bom, nós estamos falando aí que o Conselho já vem discutindo há muito tempo algumas questões que estão aí nas ruas, que são demandas das ruas. Como é que vocês interpretam essas manifestações de rua, essa conjuntura atual? Eu acho que, por exemplo, primeiro tem um lado global desses processos. Eu acho que tem uma ligação forte, por mais que sejam meios, mas meios de comunicação, internet, celulares, etc., como forma de mobilização. Na verdade, o que acho que essas manifestações mostram é uma grande ânsia por participação. É fundamentalmente isso, só que uma participação, vamos dizer, 2.0 já com... Então, vejo... Mas com desconfiança em relação à institucionalidade política, né? É, exatamente. É uma outra... É um clamor por participação, um certo caminho alternativo. E acho que, vamos dizer, as próprias questões, a não ser a questão do transporte, do aumento das tarifas, eu acho que foi surgindo ao longo do processo as demandas por educação, saúde. Acho que é um certo amadurecimento da própria sociedade. Quer dizer, embora os indicadores de educação e saúde tenham melhorado bastante nos últimos anos, as pessoas querem mais educação, mais saúde, qualidade, serviços públicos. Então, não tem como ser contra. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que é um movimento... Num certo sentido, talvez seja um movimento parecido com um conselho, só que o conselho é uma coisa organizada da sociedade e ali é um movimento mais surgido. Acho que ninguém viu isso vindo, acho que a gente vai precisar de algum tempo para... Ao mesmo tempo, tem uma grande diferença, porque a gente vê a manifestação na Turquia, manifestação em vários países, a Primavera lá no Oriente Médio, a Primavera Árabe e na Europa, o Coupa em Wall Street, etc. E aqui no Brasil, o que acontece? O Coupa em Wall Street, a desigualdade no Estado e o movimento é um movimento contra a desigualdade e feito em boa parte por desempregados, porque tem uma crise de desemprego. Aqui no Brasil, a gente está próximo do plano emprego e a desigualdade, como eu disse, está caindo há 12 anos consecutivos. Então, é um processo, vamos dizer, uma receita brasileira, tem características próprias e, no fundo, a sociedade está querendo ser ouvida. Bom, nós vamos falar um pouco mais sobre as manifestações mais adiante. Vamos primeiro assistir um vídeo institucional sobre o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Como se deve governar um país? Com quantas instituições e pessoas se faz valer o voto depositado na urna? Numa democracia, o poder emana do povo, pelo voto universal. Os passos dos governantes são decididos pela representação que lhes foi confiada no processo eleitoral. Mas será que tudo se encerra nesse momento? Até onde o pacto eleitoral determina as ações de quem governa? Quando há conflito ou eclode uma crise? E quando a desigualdade mostra o seu lado mais sombrio na sociedade, o voto precisa valer mais. E a cidadania pode ganhar novas formas de vida. Debater o destino do país, escutar as posições diferentes, respeitar a divergência. Uma estrutura de institucionalização do debate político nacional, em que o respeito à diferença, a busca de convergências e a liberdade para defender os interesses de cada um dos membros são levados a sério. A transformação que nós precisamos fazer no país exige a construção de um novo, vamos chamar entre aspas, contrato social, de um novo acordo social. Na medida em que a estratégia de desenvolvimento passa por dentro do Estado, abre a possibilidade de nós construirmos uma nova aliança social capaz de garantir no longo prazo essa estratégia de desenvolvimento. Eu acho que a grande vantagem desse conselho é uma oportunidade fantástica para que a gente dialogue, troque mais ideias. E eu acho que isso, então no conselho nós temos que cuidar muito para que essa representação tenha essa diversidade, para que possa realmente representar o nosso conselho. Eu acho que o conselho precisa ser crítico ao governo, alertar o governo a toda a natural tendência ao verticalismo que nós temos quando você está na máquina burocrática. E de outro lado, o conselho tem um papel muito grande na abertura para a sociedade. Eu acho que ele precisa adquirir cada vez mais a condição de se fazer ouvir, de ter autoridade também junto à sociedade, no sentido da mobilização, no sentido do convencimento das novas propostas, das novas políticas, e se tornar assim, eu diria, uma ponte entre o governo e a sociedade, o que é essencial para que ele cumpra, de fato, esse papel, ele tenha legitimidade e autoridade. Eu vejo o conceito de desenvolvimento econômico e social e o seu semelhante nos diversos países como um dos instrumentos de uma gestão democrática mais complexa e mais participativa em construção. Essa é uma nova dimensão das relações internacionais, que são as sociedades dos países se entendendo com as sociedades dos outros países, independente das posições de governo. O Conselho, ele tem a virtude e tem a virtude de não ser o detentor da verdade, tanto é que ele busca várias verdades, várias entidades, várias instituições, vários personagens, buscando o consenso. A busca do consenso é uma novidade no Brasil, porque o Brasil se acostuma muito com a imposição de ideias e não com o debate de ideias. A maior experiência que se possa ter do Conselho é exatamente essa. Ali são várias mentalidades diferentes, algumas semelhantes, mas pensamentos mais diversos, buscando um único sentido para estar ali, fazer o Brasil socialmente melhor. Essa é a grande experiência do Conselho e tem que ser aprofundada cada vez mais. O Conselho é uma importante câmera de reflexão e proposição sobre e de problemas brasileiros, interação com o mundo, de entendimento por uma parcela da sociedade, também representada no Conselho, por as mais diversas facetas, de como é que funciona o poder de fato, de como é que funcionam as articulações, de como é que a gente se conecta com essa sociedade inteira. Eu acho que o Conselho é um órgão extremamente importante para o desenvolvimento de uma sociedade mais democrática, mais representativa. Eu acho que o Conselho é uma inovação, no caso do Brasil. Para nós, conselheiros, é um aprendizado, que a gente está vivendo ali. Agora, eu acho que a gente aprendeu que é uma coisa positiva para... Para isso que é um desafio da gente ter uma democracia consolidada com o diálogo entre a democracia representativa e a democracia popular. Ali é um conjunto de representantes bastante heterogêneo, eu acho que a heterogeneidade é um mérito. A grande pergunta do Conselho é o que é que nos unem? Onde estão as nossas convergências? A gente tenta limpar as divergências para construir onde é que está o número duro das nossas convergências. Então, são representações muito diferentes, interesses diferentes. E a nossa pergunta é essa. Tem algum arco de convergência que a gente possa colocar as energias do país aí enquanto a gente trata as divergências? Porque é para a gente, se elas na democracia as pessoas existirem e serem consideradas. Então, Bosco, aquilo que você tinha falado antes, de se buscar os pontos de convergência. Agora, as palavras diversidade e heterogeneidade estavam tanto na fala de vocês anterior aí como no vídeo, em praticamente todas as falas. Como é que são tiradas as propostas que são encaminhadas à Presidente da República num fórum tão amplo e heterogêneo? Como é que funciona isso? Primeiramente, temos que entender o espírito do Conselho. O espírito do Conselho, ele tem como característica não pensar a sua posição só. Você tem que pautar a sua posição, mas também colocando o que é importante para a nação, para o Brasil. Os debates são árduos e profundos, porque são representantes da sociedade com uma representação relativamente positiva nesse sentido. Nós encaminhamos à Presidente as diversas formas de pensamento e ela, por ser um órgão consultivo, ela avalia o que é melhor para ser encaminhado. Todas as posições. Se não há um consenso, vão aí. Mas, geralmente, nós chegamos a um consenso, mas também se tiver alguma coisa de relevância que não é do consenso, é encaminhado explicando para ela que não foi consenso, mas está sendo encaminhado. Reforma política. Tem gente ali a favor da Constituinte, a favor do plebiscito, outros contra, e todas essas posições são levadas e os argumentos. Mas a reunião tem uma proposta da maioria. E é levado a ela também a posição de outros grupos. É o contraditório. Tem um espaço para o contraditório importante, mas eu acho que a característica do Conselho, eu acho que, na verdade, é a característica do Brasil, que é essa busca desse caminho do meio, quer dizer, essa união harmoniosa, no final das contas, de, vamos dizer, crescimento, com redução de desigualdade. Eu acho que é uma coisa que a gente vê no Brasil, quer dizer, a pobreza caiu bastante, 57% em nove anos e metade é crescimento, metade é um modelo brasileiro. Então, eu acho que o Conselho está muito sintonizado com essa busca dos diferentes atores, essa diversidade de atores sociais, num país com muita desigualdade, continua ainda com muita desigualdade. Então, eu acho que a grande dificuldade aqui no Brasil está nesse problema de consertação, que é o principal objetivo do Conselho, quer dizer, inflação alta, desigualdade alta, informalidade alta, até falta de democracia, como durante a ditadura. São problemas coletivos. E acho que os grandes problemas brasileiros, assim, é um pouco a nossa jabuticabeira, aqueles problemas que só tem no Brasil, ou são mais graves no Brasil, como a inflação alta, a desigualdade alta, ou a criminalidade alta, são problemas de relacionamento. E o Conselho, ele acaba sendo esse fórum que procura pegar as diferenças, gerar a convergência. E acho que avançamos muito nos últimos 10 anos, mas, na verdade, nos últimos 40 anos. Acho que em todas essas frentes. Então, acho que o Conselho também é um resultado de amadurecimento da sociedade brasileira. A sociedade está pronta para ter fóruns, como o Conselho e muitos outros, onde os diferentes trocam e buscam uma convergência e atingem essa convergência. É um aprendizado, como a Tânia Bacelar falou ali. Exatamente. Um aprendizado, principalmente, dentro de uma nova característica, de que nós temos que pensar o Brasil a partir desse novo caminho. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver o depoimento do conselheiro Murilo Aragão. A grande realização do Conselho é a promoção do diálogo. Tanto o diálogo entre setores da sociedade, quanto o diálogo desses setores com o governo. De forma a funcionar como um conselho assessor da presidência da República, debatendo questões relevantes para a sociedade e apresentando sugestões de políticas públicas que muitas delas foram aproveitadas nos últimos anos. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social é, sem dúvida, uma iniciativa muito boa para o fortalecimento da democracia no país. Bom, nós falávamos no primeiro bloco sobre as manifestações. E aí vamos discutir um pouco qual é o rumo dessa democracia participativa no Brasil. Mas eu não lhe ouvi, conselheiro Bosco, sobre essa questão. Como é que você interpreta essas manifestações hoje? Também como é que o Conselho tem debatido essas questões? Olha, é muito positivo, eu acho que a manifestação, porque ela demonstrou algo que parece que o Brasil está um pouco paralisado. Mas aí nós temos que entender duas coisas. A manifestação, ela tem que também estar dentro de uma característica, propriamente dita, de uma organização. Não, eu vejo, no ponto de vista institucional. Como assim? Eu acho que quando você começa a falar que nenhum partido não é positivo, a questão é o parlamento, isso me deixa um pouco aflito. Mas, primeiramente, eu vejo que a manifestação, ela tem como característica base algumas respostas ao governo. Primeiro, as ruas pediram gestão pública, que concordamos que tem que melhorar, é fundamental isso. E também a questão da mobilidade urbana. As pessoas não querem mais ficar em três dias, três horas, de um local para o outro. As pessoas querem ter um pouco mais de conforto. E ela colocou em xeque também a participação da questão da democracia participativa. A política de eleger apenas o deputado resolve? Qual o meu controle sobre o mandato? Acho isso muito interessante, tanto que várias leis que estavam paradas há cinco, dez, quinze anos, votaram-se nos últimos 15 dias. Acho que a mansão na rua vai revivendo, reorganizando, revigorando a democracia brasileira. Isso é muito positivo. A tendência é uma mudança, então, nos mecanismos aí da nossa democracia? Acho que nos mecanismos e nos resultados também. Acho que se a gente olhar a história brasileira nos últimos 50 anos, você vai ver que de 10 em 10 anos, tem um pouco a metáfora das décadas, mas, na verdade, normalmente as manifestações e as mudanças que seguem a ela, acontecem muito, por coincidência, mas é meio em anos terminados em quatro, as manifestações, como foi? O golpe de 64 mudou, o Brasil criou uma ditadura, a desigualdade aumentou, o país cresceu, você teve o milagre econômico, depois teve o choque do petróleo em 73, o governo perdeu as eleições em 74, para a oposição, aí começou a lenta redemocratização do país, lenta, geral, aí culminou em 84, foi um grande movimento, as direta já que falam em si, depois, 10 anos depois, tivemos a estabilização da economia, a inflação, quer dizer, se terminou a década de 80 com recorde de inflação, de desigualdade, eleições diretas para o presidente, em 89, mas, de alguma forma, pautou a agenda dos 20 anos seguintes, primeiro foi a estabilização, atingida com o Plano Real também em 94, e aí, talvez, o grande movimento tenha sido a própria eleição do Lula em 2003, o partido de esquerda, das bases, etc., e, a partir de 2004, a gente vê esse surgimento dessa nova classe média, emprego formal, essa combinação de crescimento com desigualdade, mas já estamos há 10 anos nisso, então, eu não conheço ninguém que tenha visto essas manifestações vindo, assim como o movimento, claro, não sei, olhando outros países, e acho que, na verdade, é a busca das novas transformações, eu acho que essa é, a gente tem que olhar e falar, não, o sujeito que conseguiu emprego com carteira, ou que o filho está na escola, ou aquilo, ele quer mais, ele quer uma educação técnica, ele quer um serviço de melhor qualidade, e, acima de tudo, ele quer participar. Então, acho que é o Brasil de 10 em 10 anos e agora surgiu, apesar de, quer dizer, acho que ter tido avanços importantes, mas eu acho que é importante você buscar as novas, o novo, e eu acho que é isso, principalmente, é uma coisa da juventude. É um processo em movimento, assim, acho que, então, acho que ela tem essa, ela, vamos dizer, acordou o gigante, que talvez não tivesse adormecido, mas talvez não tivesse tão alerta para essa... Mas, então, assim, o governo precisa, então, criar canais, tanto digitais, quanto canais reais, mais canais de comunicação, além das conferências que já vêm acontecendo. A verdade é a interseção entre essas duas coisas que chama a atenção, tal como, assim, quer dizer, é um pouco os canais digitais, tudo, mas o que chama a atenção é a manifestação real das pessoas, não é as pessoas na internet, em si, trocando, mas é a, vamos dizer, o canal, as pessoas juntas, manifestando, acho que essa interface entre o mundo digital e a sociedade real, que eu acho que chama a atenção. Tem coisas que são justas, por exemplo, o Brasil teve um grande avanço hoje na questão material, pessoas conseguiram comprar televisão, sofá e outros elementos, e hoje as pessoas querem que os seus filhos estudem a questão da educação, de qualidade, não só estudem, mas estudem com qualidade, com qualidade, que tenham um mercado de trabalho perene, um exemplo muito claro da comunidade afro-brasileira, hoje são 3 milhões de negros na universidade, coisas que não tinha há 8 anos atrás. Hoje, se você pegar um menino de qualquer periferia do Brasil, ele pode entrar no curso de medicina, engenharia, na universidade pública, seja estadual ou federal, pelo ProUni. Tem as cotas, tem o ProUni. Então, esse mecanismo, as famílias passaram a construir um novo modelo, não é só comprar o carro da família, não é só comprar a geladeira, queremos também um novo Brasil, interessante isso. A gente não quer só comida. Não quer só comida. Mas tem um ponto nesse exemplo que o Boa está chamando a atenção, quer dizer, da ascensão dos negros no Brasil nos últimos 10 anos, quer dizer, 75% dos que subiram... Da nova classe média. Da nova classe média. São pessoas negros, pretos ou partos, segundo a classificação do IBGE. E, na verdade, quer dizer, tem um efeito crescimento, tem um efeito redução de desigualdade e tem um efeito, na minha opinião, de orgulho racial. Orgulho racial. As pessoas estão se reportando mais e principalmente as pessoas de mais educação. Então, tem uma... E, normalmente, quando, vamos dizer, as pessoas subiam na vida antigamente, tinha um pouco efeito embranquecimento, se reportava e agora não. A pessoa sobe, estão se declarando com orgulho ao censo. E tem uma transformação, acho que isso capta, quer dizer, a profundidade das transformações que o Brasil tem vivido e acho que essas manifestações mostram essa profundidade. No ápice da crise, os jornais espanhóis, eles não conseguiam entender por que a mobilização no Brasil. Porque ele falou aqui, na Espanha, são 27% de desemprego, falta de perspectiva de vida. E eles falaram que a crise no Brasil vai ter que ser, logicamente, a sociologia e a política vai ter que entender um pouco maior nesse momento, mas ela tem uma característica básica que é está bom, queremos melhorar. Entendeu? Exatamente, tem uma pergunta aqui... E depois que a gente ganhou da Espanha, então eles não entenderam bem. Ficou melhor, ficou melhor, ficou melhor. Completou. Sobre isso, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, Maria de Fátima Molinari, aqui de Brasília, ela diz, se tem mais emprego e as pessoas estão ganhando melhor, por que essa manifestação convocada pelos sindicatos? Eu acho que ela não está se referindo a essa de agora, que foi com reivindicações trabalhistas também. Primeiramente, tem que entender que o fato dos sindicatos, muito deles, ter a proximidade com o governo não quer dizer que a luta dos trabalhadores acabou. e é nesse momento de retomada da sociedade brasileira, de entender que nós avançamos, mas com a mobilização, ela tem uma característica muito fundamental. A mobilização dos movimentos sindicais, das centrais, tem como ponto básico a melhoria do trabalho em todos os seus sentidos. Acho que isso é uma coisa muito importante. agora, houve uma crítica de que os movimentos sociais estavam acomodados por serem muito parceiros do governo e o ministro Gilberto Carvalho fala no vídeo que nós vimos no primeiro bloco, que fala sobre o papel do Conselho, que tem um papel de crítica e de alerta ao governo, que é preciso o governo também ser criticado e ser alertado, ser cobrado. Com certeza, quer dizer, como foram 10 anos de conselho, mas que na verdade foi algo, eu acho que um crescimento com a inclusão social, você tende, uma natural, achar que, quer dizer, você tem que buscar uma nova agenda, eu acho que tem uma busca pela nova transformação. Acho que o Brasil, se a gente olhar a fotografia brasileira hoje, ainda é uma fotografia muito ruim, em termos de desigualdade, própria disparidade de raça, gênero, região, ela é muito menos ruim do que era há 10 anos atrás. Quer dizer, o filme brasileiro é um filme muito bonito, é bonito mesmo, assim, renda de negros subindo muito mais, analfabetos, até um pouco a imagem do espelho e imagem invertida do que está acontecendo nos demais emergentes. Mas, quer dizer, a gente precisa de uma nova, a gente precisa de dar continuidade às transformações, mas com novos rumos. Quer dizer, o Brasil não pode se acomodar, talvez tenha uma tendência, falar, olha, nos últimos 10 anos, 40 milhões de pessoas foram à classe média, a pobreza cumpriu a meta do milênio, são todas coisas importantes, mas acho que a sociedade está dizendo, olha, a gente quer mais, a gente quer aprofundar as mudanças e acho que também tem um aspecto que às vezes é um... que eu acho que o Brasil é um país, como já dizia Tom Jobim, o Brasil não é um país para amadores. e eu acho que essas manifestações deixam isso muito claro. Quer dizer, as pessoas tiveram avanço, mas elas querem mais, elas querem mudança e vem... porque as aspirações das pessoas subiu. A educação, nos últimos anos, no Brasil, o Brasil foi um dos cinco países dos 64, 67 países pesquisados pelo PISA, o CDE e alguns outros, que mais avançou em qualidade de educação proficiência, mas a fotografia dela ainda é muito ruim. E o Brasil tem uma agenda, a gente faz exames, etc. Então, no fundo, é uma busca que queremos mais e queremos serviços melhores. Paulo Henrique, telespectador de São Paulo, ele pergunta por que não é adotado em todos os estados e municípios brasileiros o orçamento e gestão participativa? Nós entramos aí numa discussão, eu acho fundamental a participação da sociedade para isso. Mas acho que temos uma questão também fundamental que é o Pacto Federativo, também do Brasil. Achamos que ainda, com todos os avanços que teve o Norte e o Nordeste, ainda é brutal, o Marcelo coloca isso muito bem, a diferença de um ponto para o outro. E a organização, ela é importante. Eu acho que um dos legatos da rua, desse movimento, é que as pessoas hoje entendem que elas têm que, além de votar para presidente, senador, das duas eleições, elas têm que ter como fator fundamental a sua participação no dia a dia, da rua, da sua casa, do seu município, do seu estado. Independente de ter um orçamento e gestão participativa no seu município, pressionar e exercer o controle. Mas acho que essa pergunta ela pega num ponto que eu acho um ponto-chave, que é o seguinte, quer dizer, a bandeira de orçamento participativo, a bandeira e a prática, não a bandeira do Partido dos Trabalhadores que hoje é o partido que ganhou as eleições e já três eleições. Assim como os protestos, a mobilização social é uma marca fundamental de quem está no poder, quem ganhou as eleições. Então, tem uma certa inversão, assim, no sentido, quer dizer, o Partido dos Trabalhadores é aquele que sabe fazer manifestações, que sabe ser oposição, está no governo, agora ele não está lá nas ruas. Então, acho que tem uma troca, assim como orçamento participativo, mobilização social, eu acho que é um pouco como você está se olhando de fora para dentro. Então, acho que as manifestações é um pouco, olha, nós queremos mudanças, assim como quem hoje comanda o país pedia há 10, 20, 30 anos atrás. Mas seria viável todos os estados e municípios terem o orçamento participativo? É uma construção, é uma construção, até tem uma iniciativa importante do Ministério do Planejamento, o IPEA está dando apoio, no sentido de criar que os PPAs sejam mais participativos, dar apoio para a criação de uma forma mais participativa, de interação como o Bosco disse, federal, municipal, mas é uma agenda que tem que ser construída ao longo do tempo. Vamos ver mais um depoimento sobre o Conselho. O Conselho foi e continua sendo fundamental para o envolvimento do conjunto da sociedade nos debates de desenvolvimento e temas afins. Ao longo desse período, três questões foram fundamentais. O fortalecimento da participação social, a escuta da diversidade existente dentro do Conselho pró-desenvolvimento econômico e social do nosso país, o fortalecimento da democracia e o acúmulo sobre diversos temas importantes relacionados à economia e ao desenvolvimento do nosso país. Estamos aqui com várias perguntas de telespectadores, mas antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver mais um depoimento de um conselheiro. O Conselho ao longo desses dez anos sempre trabalhou com essa perspectiva da reforma do sistema político, portanto, com dois eixos principais. Um é o eixo do fortalecimento da democracia direta, a nossa Constituição já prevê instrumentos de democracia direta como plebiscito, referendo e a iniciativa popular, portanto, um fortalecimento da soberania popular em relação às decisões do país e um outro eixo dizia mais respeito à reforma eleitoral. E aí, tratando da questão do financiamento dos processos eleitorais e da maneira como é feito as eleições no Brasil. Com esse trabalho, nós conseguimos chegar a um consenso considerável, uma maioria significativa no Conselho e que gerou dentro da própria Agenda Nacional de Desenvolvimento um eixo que era justamente da reforma do sistema político. Esse eixo foi todo o subsídio, subsidiou o Executivo, a Presidência da República em 2007, de enviar ao Congresso o seu projeto de reforma política. Entendendo reforma política aqui, não apenas como reforma eleitoral, mas reforma dos processos decisórios. Portanto, a própria reforma do poder. Bom, por falar em reforma política, tem uma pergunta aqui do telespectador Murilo Vieira do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte, o Congresso está há anos para fazer a reforma política e nada. Se quisessem, já tinham feito. Sem participação popular, nada de significativo vai acontecer. O que vocês acham? E aí vocês podiam também comentar o que o Conselho encaminhou, né? Sobre reforma política. De uma certa forma, a reforma política, nós temos um acúmulo desde 2010, 2009, 2010, no qual nós entendemos que, de fato, a reforma política é a mãe de todas as reformas, que ela vai balizar todo o novo desenvolvimento de pensamento de partido, de realização, de funcionamento do Congresso. E também acreditamos que a cooperação popular é fundamental, mas sempre lembrando a população em geral que nós temos instituições e tem que seguir a relação das instituições. mas o parlamento é uma instituição muito importante para a democracia. Maria Deusimar Vieira, de São Luís do Maranhão, ela pergunta por que existem tantos partidos políticos? As propagandas políticas são enfadonhas e não dizem muita coisa. Ela quer saber se vocês podem interceder para que as TVs dos legislativos e executivos sejam exibidas em TV aberta para que a população mais carente tenha acesso a esses debates. Eu acho que, vamos dizer, essa própria manifestação, acho que vai nessa direção de pedir do seu ouvido, TV aberta. Agora, eu acho que, quer dizer, que aqui no Brasil a gente precisa amadurecer, a democracia está em processo, esse clamor por participação direta, mas acho que no Brasil, quer dizer, as pessoas votam muito nos candidatos e pouco nos partidos. e aí você tem essa, quer dizer, muitas vezes um partido tem uma figura chave e não a institucionalidade que é necessária. Eu acho que isso é um processo de amadurecimento e que a própria reforma política pode ajudar essa consolidação. Acho que o Brasil está em transformação, principalmente nesse aspecto político, institucional, dessa busca de democracia direta. agora, acho que a gente tem outros meios que não tínhamos antes, como as redes sociais. Então, acho que no fundo é a democracia 2.0, ou 3.0. E essa reforma política, ela pode ser viabilizada, pergunta do outro telespectador, sem uma participação popular? Acho que não. Acho que, na verdade, o que é muito interessante, quer dizer, a gente viu todas as reformas, inclusive desenviadas pelo governo, de reforma política e próprias propostas do CDS. Ela, quer dizer, quando existe esse clamor das ruas, eu acho que ela é uma... E se a gente ver o que o Congresso, vamos dizer, a quantidade de votações e decisões que têm sido feitas nas últimas semanas, eu acho que mostra que, se com a manifestação é possível, com mobilização popular, é possível a gente conseguir coisas que sem ela não seria possível. Uma das coisas que foram questionadas, durante essas manifestações, foi a questão dos grandes eventos esportivos, da Copa, do legado e da imagem. Como é que o Conselho está tratando disso? É preciso... O que houve? Falta de informação, as pessoas... Sobre os gastos, por exemplo, é preciso melhorar a comunicação. O que o governo está discutindo sobre isso? Nós temos um grupo de trabalho sobre grandes eventos esportivos. Já discutimos a questão do legado da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Eu acho que o evento é importante para o Brasil, mas está faltando um pouco mais de comunicação, eu acho, do próprio governo para isso. Porque ele é rentável e, logicamente, tem que ter um investimento público em algumas partes, nesse sentido, mas o resultado dele depende muito também do que nós vamos construir no dia a dia. Por exemplo, eu espero que o legado desse modelo da FIFA não tire os pobres dos estádios de futebol. Os jogos hoje ficaram muito caros no Brasil. Então, temos que ver qual é o caminho que nós podemos... E disse o Gilberto Gil, muito brancos. Exatamente. Muito Suécia, né? Pouco Brasil. E, a partir disso, temos que saber como nós aproveitamos esse momento que o mundo está nos vendo para desenvolver outras ações. Mas eu acho que, quer dizer, quanto à questão de informação, é claro, porque se você for ver, assim, a grande maioria dos recursos gastos não foi na construção de estádios. Isso aí é, certamente, não mais do que 25%. Então, quer dizer, eu acho que é um sinal muito claro de que falta informação. Mas, na verdade, eu acho que o grande é o legado na infraestrutura e também no soft power do país, na imagem do país, porque, na verdade, o Brasil tem uma coisa muito especial que nós conquistamos e a época foi celebrada, que foi a... Quer dizer, o mundo nos confiou a produção de dois eventos, que é uma coisa muito rara, seguidos, né? E se você for ver os outros países, são todos os países emergentes, a China, todos os BRICS, todos eles tiveram essa oportunidade. Mas acho que falta informação, sim. O nosso tempo está muito curto. Tem duas perguntas de Marcos West, de Ceilândia, aqui do Distrito Federal. Uma para o conselheiro João Bosco. Ele pergunta como o Conselho vê o papel das mídias sociais no processo de desenvolvimento e de que maneira ela pode contribuir para mudanças no país? Eu acho que o aperfeiçoamento da democracia. As mídias sociais, elas vão retomando um pouco isso. Ela consegue trazer em pouquíssimo tempo, em segundos, temas que demoraria um, dois, três dias ou semanas ou meses. Eu acho que a mídia social, ela vem com um aperfeiçoamento do modelo de participação da população. Para o ministro, como que as estatísticas sociais podem ser utilizadas dentro dos projetos de governo para auxiliar na melhoria do país? Diagnosticando coisas da realidade da sociedade. Um exemplo disso é o IPEA, que tem uma boa qualificação para fazer boas pesquisas, mas está muito preso a falar aquilo que o governo deseja dizer e não a realidade do país. O IPEA é uma instituição independente, tem uma tradição durante a ditadura, vários diagnósticos foram dados. Hoje em dia, os técnicos são livres para emitir, tem esse papel tal como o conselho de ser um pouco o contraditório, fazer as sugestões e fazer as críticas às políticas públicas. Acho que é o outro lado, as redes sociais permitem comunicar e as estatísticas sociais e hoje no Brasil, quer dizer, qualquer instituição, não só o IPEA, pode acessar as informações públicas, processá-las, qualquer pessoa, não só a instituição, e tirar a sua fotografia do Brasil e transmitir isso, trocar via redes sociais. Então, acho que a democracia brasileira e o IPEA em particular, o CDS, todas as instituições, são parte desse Brasil que se debate mais, que se vê mais. Eu acho que se a gente comparar isso com 10, 5 anos atrás, eu acho que é democracia em progresso. E as estatísticas, a pergunta deles, estão na base de qualquer projeto, de qualquer política, né? Hoje em dia, e a diferença é que cada cidadão, ele já tem um conhecimento do que acontece que ele não tinha antes. Isso é um próprio, vamos dizer, uma curva de aprendizado. e o Brasil, ele tem mudado muito. Então, aqueles que não olham para o que está acontecendo no país, que ficam olhando pelo espelho retrovisor, estão perdendo uma cena belíssima. Quer dizer, as cenas do Brasil que passam, hoje são cenas muito interessantes. Fotografia é muito difícil, mas eu acho que o filme, a transformação, muito interessante. Agora, é preciso que a gente entre num novo capítulo e eu acho que, no fundo, esse é o momento do país. Bom, e esse seminário que vão acontecer dois eventos durante as comemorações dos 10 anos do Conselho, um é um seminário internacional de desenvolvimento e outro é um encontro de conselheiros, de conselhos de vários países. São 10 anos, o marco de 10 anos, então teremos um evento com o Roberto Azevedo, que agora passará a comandar, um brasileiro que comandará a Organização Mundial de Comércio. Ele fará uma fala importante, os conselheiros falarão dos grandes temas colocados agora, educação, saúde, os temas que a gente discutiu, que estão nessas mobilizações, a presidenta vai ouvir e vai falar. Então, teremos, assim, isso no primeiro dia, teremos também uma série de convidados internacionais, CEPAL, de vários países, etc. E no segundo dia, teremos grupos de trabalho, mas numa linha internacional de conversar, trocar com outros conselhos de outros países. Dia 17 e 18 de julho. 17 e 18 com transmissão ao vivo. Ao vivo aqui da NBR. Da NBR. Bom, o nosso tempo chegou ao final, vou dar um minuto para cada um, para as considerações finais aí de vocês. Conselheiro, João Bosco. Obrigado. Qual o legado que nós ficamos com os 10 anos de conselho? É que o Brasil está melhor. Precisa fazer reparos, mas o país está melhor. E muito desse avanço foram discutidos assiduamente junto a diversos trabalhos do próprio conselho. Então, nós nos sentimos também como conselheiro um pouco parte desse desenvolvimento para o Brasil. E acreditamos que esse país pode ficar melhor porque nós temos como fator fundamental a democracia. Díson, obrigado pela sua participação, ministro. Muito obrigado. Quer dizer, basicamente, eu acho que o Brasil é esse país diverso, grande, desigual. O Conselho tem essa marca de promover o diálogo, de conseguir, de alguma forma, debater as grandes questões nacionais. E acho que temos feito isso. Acho que o Brasil, hoje em dia, é uma democracia em movimento. A gente não pode achar que conquistou nada. Isso é um processo que a gente sempre está querendo aspirações mais altas. E eu acho que o Conselho tem esse papel fundamental de ouvir o Brasil e de falar pelo Brasil na sua, toda a sua diversidade. Para maiores informações sobre o Conselho, o site é o www.cds.gov.br E o site da SAI também? Da SAI, www.sai.gov.br A Secretaria de Ações Estratégicos e não demos o site da associação. www.anseabranegócios.com.br Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Agradecemos a presença de nossos convidados, Marcelo Nery, ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, secretário-executivo do Conselho e presidente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e João Bosco Borba, conselheiro, presidente da Associação Nacional dos Coletivos de Empresários e Empreendedores Afro-Brasileiros. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo facebook.com barra tvnbr ou pelo twitter.com barra tvnbr. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. A gente se encontra. A gente se encontra. E a gente se encontra. Tchau.